Olá! Seu oftalmologista acabou de te dar um diagnóstico de catarata, que você precisa passar por uma cirurgia, independente do grau em que ela esteja, se está no comecinho ou se está mais avançada, você acabou de receber uma indicação cirúrgica de catarata, assiste esse vídeo antes de fazer qualquer cirurgia, porque eu vou te contar como eu já ajudei mais de 5 mil alunos a se livrarem da mesa de operação e recuperar a visão naturalmente sem riscos de perder a visão através de exercícios e técnicas naturais. Isso mesmo, que bom que você está vendo esse vídeo, porque ele pode literalmente salvar os seus olhos. Você não precisa correr os riscos da cirurgia de catarata desnecessariamente. Se a sua catarata, se você recebeu um diagnóstico de cirurgia de catarata, recomendo você esperar e praticar os exercícios visuais, porque quando você pratica exercícios visuais, você consegue dissolver os resíduos do cristalino e se livrar da mesa de cirurgia. E você não precisa acreditar em mim, não, se você acha que isso é bom demais para ser verdade. Eu já ajudei mais de 5 mil alunos olhos de águia a realmente ter o resultado que você quer. Enxergar melhor. Enxergar melhor sem correr riscos de perder a visão. Porque sim, a cirurgia de catarata, ela é arriscada. E eu vou deixar aqui vários links de histórias reais de alunos que, mesmo recebendo o diagnóstico de cirurgia de catarata, depois o médico falou assim, olha, não sei o que aconteceu, não sei se foi milagre, o que foi que você fez, mas a catarata desapareceu. E a gente sabe que não é milagre, são simples técnicas e exercícios de um método de visão natural que já existe há mais de um século e que eu coloquei e esquematizei para que você pudesse praticar também. Eu curei a minha visão e ajudei mais de milhares, mais de 5 mil alunos a enxergar melhor também. E você pode ser mais um deles, mais uma pessoa que vai enxergar melhor sem ter que correr o risco de perder a sua visão numa mesa de operação. Então, por que que eu te digo isso? Porque o seu cristalino é uma lente natural dos seus olhos, como se fosse uma lente de contato, ela tá lá atrás da sua cólera, tá? O que que a cirurgia de catarata faz? O que que é a catarata, na verdade? Ela é a opacificação dessa lente, essa lente, ela vai ficando embaçada. Vão se acumulando resíduos ali e também o que acontece? Nós não movimentamos muito o nosso olhar, nós não olhamos longe muito hoje em dia. A gente olha muito perto pra computador, tela de celular, smartphone. Nossa alimentação não é das melhores, então a gente tem um organismo intoxicado, com muitas toxinas, resíduos, isso também ajuda e favorece o aparecimento da catarata. E tudo isso, como que é corrigido na medicina convencional? Através da cirurgia. Eles vão lá, vão tirar o seu cristalino natural, então eles vão triturar o seu cristalino, vão sugar o seu cristalino e vão colocar uma lente artificial no lugar. O que acontece? O seu cristalino natural, ele é ligado aos músculos. São músculos ciliares, que é o que faz você acomodar a visão. O que que é acomodar a visão? Tem alguma coisa longe, o seu cristalino se alonga. Se você quer olhar pra alguma coisa perto, o seu cristalino, ele enruga pra que você tenha o foco perto, tá? Alonga e contrai, alonga e contrai. Ele tem esse movimento natural porque ele tá ligado na musculatura. Pra te dar o foco, tá? Quando você faz a cirurgia de catarata, essa lente, ela não é mais ligada nessa musculatura. Então, provavelmente, depois você vai ter que usar um óculos ou pra perto ou pra longe. Se é feito a cirurgia de corrigir um olho que enxerga perto e outro olho que enxerga longe, é pior ainda. Porque você cria um sistema inorgânico de funcionamento da visão. Seus olhos não foram feitos pra ver um pra longe, outro pra perto. Você não é um robô, tá? Então, assim, fuja desse tipo também de procedimento. O que eu te indico? Faça pelo menos 5 a 6 meses de exercícios antes de encarar uma mesa de cirurgia. Eu tenho certeza que você vai atingir resultados incríveis. E não vai precisar passar por esse procedimento muitas vezes. Muitas vezes você não vai passar por esse procedimento. E se você tiver que passar, se for uma catarata muito avançada, ou se for uma catarata medicamentosa, enfim. Se você tiver que passar por uma cirurgia, que seja uma cirurgia necessária. Que você saiba, que você consiga correr os riscos sabendo que o benefício vai ser muito maior. E não correr o risco pra saber, ah, você tem só um pouquinho de catarata. Ou então, nossa, eu posso melhorar naturalmente e vou correr o risco. Não, coloca isso na balança, sabe? Mesmo que você tenha que fazer, tenha que correr esses riscos, que o benefício seja grande, você já vai estar com os seus olhos preparados. Você vai aumentar a circulação sanguínea pra eles. Você vai deixar os seus olhos mais relaxados. Então, as chances da cirurgia ser bem sucedida são enormes. São muito maiores do que se você fosse pra mesa de cirurgia sem fazer nada. Então, primeiro de tudo, para tudo. Eu sei que você pode estar com data marcada. Eu sei que você já pode ter feito os exames. Eu sei que você já pode estar com isso na mão. Mas se você tá vendo esse vídeo, não é por acaso. Esse vídeo não chegou pra você por acaso. Não deixa isso passar. Não joga pra debaixo do tapete toda essa informação que eu te passei aqui. Tem sim como você melhorar a catarata com exercícios naturais. Eu já ajudei muitos alunos. Isso é real. Então, experimente. É o que eu te recomendo. Experimente. Ah, como é que eu experimento, Tatiana? Como é que eu faço isso? Bom, tem um link. Tá aqui em cima ou tá aqui embaixo. É o meu lugar dessa tela. Eu vou te mandar uma hora de prática de exercícios pra você entender melhor como funciona esse método. Pra você sentir os benefícios da sua visão. Pra você já começar a enxergar melhor. Tá? Pra você experimentar. Mas pra isso eu preciso que você me informe o seu e-mail. Qual é o melhor e-mail pra eu poder te mandar essa uma hora de exercícios. Então, você vai clicar. Vai deixar o seu e-mail. Você vai receber no seu e-mail. Procura lá se não tá no spam, no lixo eletrônico. Recupera esse e-mail, tá? Coloca em prática esses exercícios. Você vai começar a receber outros conteúdos também. Pra começar a entender como você pode enxergar melhor sem recorrer à cirurgia. Eu não sou totalmente contra a cirurgia não, tá? Eu sou a favor das cirurgias necessárias. As cirurgias que realmente a gente precisa fazer. E, infelizmente, tem uma banalização de cirurgia. Tem um mercado gigantesco de cirurgias de catarata aí. Que não tem necessidade de fazer não, tá? Então, principalmente se ela tá no começo. Ou se ela não tá tão avançada assim. Se você tá conseguindo assistir esse vídeo. Se você tá conseguindo assistir esse vídeo, você tem visão e você pode melhorar. Então, pratique os exercícios que você vai receber no seu e-mail. Coloca em prática mesmo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá bom? E lembra, você pode enxergar melhor. Eu consegui, milhares de alunos conseguiram e você também vai conseguir. Não precisa ter medo. Não precisa ter esse pavor que a gente tem quando recebe um diagnóstico desse. Se você encontrou esse vídeo aqui, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu vou te ajudar a enxergar melhor, tá bom? Então, a gente se vê lá no exercício. É um vídeo de exercício. Eu vou te mandar no seu e-mail. Respira fundo. Tá tudo certo. Você vai enxergar melhor. Eu vou te ajudar, tá bom? Um beijo. Mais visão é mais vida.